Vamos abrir as portas da esperança. Domingo é dia de clássicos. Mil reais. Ou prefere tirar uma fotografia com raça negra? Mil reais. De programas variados. Muito. Calma, calma. Apresentados por Silvio Santos. Assim, ó, assim. Tá vendo só o espelho, colocar o espelho do programa. Neste domingo após Eliana. Aê! Programa Silvio Santos. Muito obrigado, muito agradecido.